Música Olá, esse é o seu programa My House, todo sábado aqui na sua TV Santa Cecília a partir das 18h30. Boat Show, Mundo Náutico, hoje a gente veio gravar nesse barco imenso e vamos falar com a pessoa que é responsável pela produção do nosso programa, que entende tudo, além de tudo que ele já entende, ele entende também de barco, o maridão Deta. Tudo bem, Deta? Não pode, não pode, corta! Deta, vamos lá, fala pra minha telespectadora e pro meu telespectador o que é esse barco, quantos pés, você que entende tudo disso e eu falo um pouquinho da decoração. Essa aqui a gente está no estande da Cimitarra, que é um estaleiro nacional do meu querido amigo Marçal, um dos sócios diretores. Nós estamos numa 76 pés, o segundo casco fabricado pela Cimitarra, já com alguma sofisticação maior. Nós estamos numa praça da proa, não estamos num apartamento de cobertura, ao som do Keller tocando pra gente aqui, olha lá. Tudo bom, Keller? E é uma embarcação ímpar, né? 76 pés. Eles contrataram um cara muito bom, que era de um outro estaleiro concorrente, que está atuando como gerente de produção e a Cimitarra só está crescendo, né? Agora, é muito interessante a gente falar sobre barco, que hoje em dia barco não é mais o casco e motorização, né? Aí é mais o teu departamento, que é decoração, né? A gente está sentado em cima de um couro alemão que não esquenta e por aí afora. Eu queria que você, sim, falasse sobre a decoração. Você já passeou pelo barco, né? O que eu tenho de impressão é o seguinte, óbvio, para um barco de 9 milhões foram colocados coisas assim tops, acabamentos tops, exclusivos para barco, que não esquenta, como você falou, que não mofa, que é o caso do interno, que vocês vão ver aí as imagens, dos dormitórios, tudo com tecidos impermeáveis, tecidos duráveis, que não esquentam, é ar-condicionado, enfim. Gente, é uma coisa de altíssimo, altíssimo padrão. Então, hoje barco é um luxo que todo mundo quer ter e não é só para milionário também. Esse daqui, por exemplo, é para um nicho de cliente. Mas a gente vai ver outros barcos aí super acessíveis, é isso, né, Deta? É isso, a embarcação era um sonho inatingível para a maioria dos brasileiros, né? E com a melhora da economia hoje, não tanto, porque o Brasil está começando a sair de uma crise. Mas há três, quatro, cinco anos atrás, as embarcações começaram a ser financiadas de uma maneira muito mais fácil, como se fosse comprar um carro. Se não entrar lá de 10 mil, vai financiar. Então, eu tenho N amigos que compraram embarcações, né? Óbvio, que esse aqui é um barco de um outro patamar, custa 9 milhões. Mas tem barco de 40, 50, 100 mil, né? Então, o mundo náutico está se tornando cada vez mais popular. Quisera eu que o Brasil atingisse o nível de outros países, né? Como Holanda, na Europa, todo mundo tem barco, né? Os carros têm engate. Aliás, tem um amigo nosso, e ele falou, ele é holandês, foi almoçar no Tertúlia. Primeiro que ele viu aquela baía ali em frente e não passava nenhum barco. E todos os carros, ou quase todos os carros, tinham engate no para-choque traseiro. E ele falou, onde estão os barcos? Aí o cara falou, que barco? Pô, vocês têm uma baía dessa, eu vejo tanto carro com engate. Então, a gente está engatinhando no mundo náutico, né? Então, dou os parabéns para a Cimitarra, para a Intermarine, Triton, Coral, Cessa Marine, o próprio marco da NX Boats. São estaleiros que estão acreditando no Brasil. Então, pode até estar roendo o osso agora, mas vai comer o filé mignon mais pra frente. Fala um pouquinho agora pra encerrar, porque a gente tem bastante entrevista e você vai trabalhar bastante hoje. O teu programa do Bolt TV, vai ter essas imagens também? Como que vai ser pro próximo, a quinzena, como que está o Bolt TV? Quando que ele volta de férias? O Bolt TV, após as eleições, voltou de férias, tem umas entrevistas com os bons prestadores de serviço, com o mundo náutico, ele tem uma mística de que tem muito picareta. E realmente tem, a gente está até pensando em criar um selo de qualidade, para poder indicar as pessoas. Então, eu vou entrevistar o André, que é um engenheiro mecânico, vou entrevistar o Tatuí, que é um engenheiro elétrico naval. Estão mostrando o Bolt Show aqui, batendo papo com os amigos, porque o programa nada mais é do que bater papo e desmistificar que o barco é pra rico. E não é. É uma coisa muito acessível. Em vez de você trocar de carro, ficar preso no trânsito, tem um carro 2012, vou pegar um 2016, não passa isso, compre um barquinho que você vai se divertir. Como você, né? É, isso aí. Acaba com estresse, malandro. É isso aí. O programa My House fica aqui. Obrigada pela entrevista, muito gentil da sua parte, viu? Obrigado. Amo você, meu amor. Obrigada, tchau. Tchau.